Você já ouviu falar no Stranger Things Day? Ainda não? Então vai ouvir falar agora, porque ele existe, comemorado no dia 6 de novembro, mais dizendo melhor hoje, né? Mais dizendo melhor foi ótimo. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma série que despretensiosamente, lógico, todo mundo que faz uma série, né? Quer ver ela crescer, quer ver ela explodir, quer ver ela estourar, né? Quer ver ela virar sucesso mundial. Mas dessa maneira, acho que ninguém esperava que virasse, né? Que se transformasse nessa febre, nessa nostalgia misturada com ideia nova, misturada com ideia reciclada, que funcionou tão bem quanto aqui, ó. Então, no dia 6 de novembro de 1983, na série, o menino Will, ele desaparece, começando toda a história dessa franquia maravilhosa e que já tá na sua terceira temporada, totalmente liberada, na Netflix! O streaming que tá passando aí por vários problemas, né? Riscos e mais riscos, financeiros e tudo mais, mas que tem como esta série um carro-chefe, um apoio, um suporte, né? Pra poder continuar fazendo o seu trabalho acontecer, né? Dizem que é essa série que ainda tá segurando a Netflix no ar. Não sei, porque tem outras séries lá dentro que eu gosto também. Mas essa é uma das melhores feitas pelo streaming. Já tiveram outras que eu gosto muito, que se você acompanhar aqui o canal, você sabe. E que algumas foram canceladas, outras ainda continuam, outras estão se despedindo, mas essa aqui é uma que eu acho que eles nem tão cedo vão abrir mão. Até porque, como eu disse, tem muita gente que tá falando aí que é quem tá segurando eles no momento, né? Então, o Stranger Things Day está sendo comemorado pela Netflix com esse cartaz sendo divulgado na internet. E é um cartaz que, além de lindo, mostra vários momentos da série numa arte só. Olha aí, ó. Os demogorgos, né? O mundo divertido, aquela coisa toda. E tem os personagens adultos, tem os personagens aí principais, secundários, tem até os que já partiram. Se você olhar direitinho, tem até, cara, a namorada do Justin, que é protagonista de um dos momentos que eu mais amo. É quando eles cantam Never End Story, de História Sem Fim. Então, tá tudo aí nesse cartaz, tá divulgado pela Netflix. Eu estou mostrando a vocês e quem está no nosso Instagram também vai ter a oportunidade. Alguém tá falando comigo aqui no WhatsApp, né? Esqueci de tirar o som, mas tudo bem, isso acontece. Então, quem estiver no nosso Instagram vai poder pegar esta foto lá também da nossa página que eu vou divulgar, né? Ou então vai lá na Netflix e você mesmo vê, tá? O negócio era comentar isso aqui. Eu quero saber de você o que é que você acha dessa série. Você acha que realmente essa série é a melhor da Netflix? Você acha que ela está mantendo a Netflix funcionando? Você acha que é mais uma série? Você acha que, como a maioria dos meus amigos, antes, né, de se empolgar com essa série, falou muito dessa quantidade de referências que tem ali dentro? Mas é uma série que se passa nos anos 80, se não tivesse referência, não tinha como nos transportar pra lá. É, tem essas discussões todas que a gente pode começar e discutir e falar e comentar, né? Através do seu comentário dito aqui embaixo, né? Foi redundante, foi um negócio assim, mas é porque eu queria ser redundante mesmo pra fazer um vídeo com mais tempo. É, eu quero vocês num próximo pra gente poder falar mais sobre Stranger Things, suas três temporadas e o Stranger Things Day. Quem sabe até eu não chamo alguns convidados aqui pra comentar sobre isso. Tô pensando... Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.